Olá, eu sou o Jânio Toledo, professor de violão, e vou mostrar para vocês a batida do baião. É um ensinamento aqui de um violão para iniciantes, pessoas que ainda não sabem nada, estão começando no instrumento. Então é uma oportunidade boa de aprender canções que não exigem tanto, porém, tudo tem seu esforço. No instrumento do violão, ou qualquer outro instrumento, no caso, é preciso que a pessoa goste de treinar, goste de repetir. Então eu ressalto muito isso nas minhas aulas, porque é a prática do dia a dia que faz a pessoa evoluir. A função do professor é ensinar, é dar o caminho. Então nessa batida baião, também se toca os forrós. E é o seguinte, a música é Menino da Porteira, do Sérgio Reis. E é uma música boa, eu faço três posições, procurem olhar os outros vídeos no meu canal, que tem essas posições, um trabalho melhor para quem... As primeiras canções que eu passei, elas são mais fáceis até do que essa, porque vão exigir um pouco mais de grossidade que da esquerda. Então vamos lá. Quais são os três acordes? O A, Lá maior. O D, Ré maior. E o E, E, E maior. Procura trocar bastante, repetindo de um para o outro. Esse treinamento de repetição é o que vai te dar condições físicas de fazer as mudanças na hora da mão direita tocar. Então, enquanto a mão fica tremendo no acorde, não conseguindo fazer, procura repetir. Treina várias vezes, porque aí, só assim você vai ter condições de tocar com a direita e não ficar parando muito a mão. A mão direita aqui, a batida baião, é a primeira canção que eu passo com essa batida. É o seguinte... Essa contagem ajuda muito a pessoa a decorar a batida. Então, faça como eu, conte alto e isso vai te ajudar bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Vai aumentando a velocidade. Cada vez que você sentir que está mais confiante, aumenta a velocidade. Repita bastante, dedique todo dia, uns 5 minutinhos, para que dê confiança, porque no início os dedos ainda não vão voltar, vão ficar meio ruim, sem coordenação. Procura desenvolver o movimento dos dedos, não usar muito o braço, deixa o dedo fazer a batida. Não usar muita força, é jeito. Ok? Medite, trem, e depois ver como fica com a mão esquerda. Que é o seguinte, eu vou utilizar aqui o acorde A e E, o A, Lá maior, e o E, Mi maior, e vou fazer uma troca de um para o outro, utilizando duas sequências da batida. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 Depois vai aumentando a velocidade para você conseguir confiar, sentir que está legal. E aí vai, repita do A para o D, Lá e Ré e vai fazendo isso, dedicando um para o outro, não se preocupa logo em tocar a canção. Você só pode ir para a música quando tiver um exercício já confiante, seguro. Ok? Bom, estou resumindo, falando com uma certa velocidade, mas para você aí que está começando, faça devagar, repita várias vezes. Tenha paciência no seu dia a dia, quando a mão se sentir movimentando legal, aí você parte para a música. Bom, então vou cantar agora a canção Menino Porteiro, de Sérgio Reis. Bom, Sérgio Reis é o intérprete, né? No momento não lembro o nome do compositor. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro-vinho, de longe eu avistava a figura de um menino, Que por que ele abria por três, depois vinha me pedir, tome o perno de seu curso, é pra eu ficar no fim. Quando a boiada passava, e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, e ele saia pulando. Obrigado, morrendo, que deu um olhado, pra ele ser tão amor, e o pernante me adorou. No caminho desta vida, no destino eu me encontrei, mas nunca me calou mais muito, do que isto eu passei. Da minha viagem de volta, qualquer coisa eu insisterei. Veio a porteira fechada, um bem-vindo, não agostei. Obrirei o meu cavalo, um ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, e sabe qual a razão. Foi a lei, um bem-vindo, desde a cruz do estradão, quem matou o meu filhinho, foi o meu sem-voração. Todas as bandas de ouro filhos, levando o gado selvagem, quando passo por uma bandeira, até vejo a sua imagem. O meu bandido triste, mas parece uma mensagem. Aquele posto de eixo, desejando de boa vida, a cruzinha do estradão, o meu pensamento não sai. Eu já fiz um juramento, que não me esqueço jamais. Que meu carinho estorre, que eu precise vir atrás, este pedaço de chão, o levante não toma. Ok? Tá aí uma brincadeira, se divirta, dedique, e com certeza você vai conseguir em pouco tempo estar tocando esta música legal. Valeu? Ficamos por aí, um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!